Basta colocar leite condensado no vidro que o resultado é surpreendente, você vai fazer esse delicioso doce. E para começar vamos precisar de um vidro bem higienizado, vamos colocar aqui no total duas caixinhas de leite condensado, vou colocar uma caixinha primeiro, vou colocar metade dela. Por enquanto que eu estou colocando leite condensado aqui no vidro, já me conta aí nos comentários se você já fez essa receita ou não. Se você nunca fez, então preste muita atenção que eu tenho certeza que depois de ver esse vídeo você vai querer fazer aí na sua casa. Agora para acompanhar esse leite condensado vamos colocar ameixa, é isso mesmo gente, é a combinação perfeita. Você pode estar colocando o que você quiser, coca, amendoim vai ficar delicioso. Vou colocar uma camada que eu estou usando 100 gramas, no total vou usar 200 gramas de ameixa. Vou pegar outra caixinha de leite condensado e vou completar aqui com leite condensado. Como eu sou apaixonada por doce, eu tenho certeza que você vai amar esse doce super caseiro aí na sua casa. Vocês vão ver a maravilha que é. É só você colocar tudo isso dentro do vidro. Colocou a ameixa e agora a gente vai finalizar com uma bela quantidade de leite condensado. Lembrando, não enche até a boca, deixe pelo menos um dedo de espaço e agora a gente vai tampar esse vidro. Eu vou mostrar para vocês como vocês vão fazer. Tampe o seu vidro, lembrando, o seu vidro tem que estar bem higienizado, como eu já falei no começo. Vamos pegar, vamos passar para uma panela de pressão. Vou colocar um pano no fundo, porque aqui eu só tenho uma unidade de um vidro, então na hora de cozinhar pode ser que ele balance e quebre. Agora a gente vai envolvendo um pano e agora é só colocar água até a metade. Não precisa colocar água até o final. Você vai colocar até a metade do vidro. Depois de ter completado com água da maneira que eu estou fazendo, vamos tampar a nossa panela de pressão e vamos levar para o fogo. Quando pegar a pressão, conte 30 minutos. Se você quiser mais escurinho, pode deixar 45. Depois de alguns minutos, olha só, deixei parar a pressão e vou pegar aqui o meu vidro com um pano. Tome muito cuidado, porque está muito quente. Espere esfriar e depois você abre para ver esse doce maravilhoso. Esse pote que eu estou fazendo é grande, mas você pode fazer em menores e fazer vários sabores. Com coco, com amendoim e ameixa. Fica delicioso e você pode estar deixando na sua geladeira para você comer com queijo branco. Essa receita é deliciosa. Eu particularmente amo doce de leite. Se você gosta de doce de leite assim que nem eu, então faça aí na sua casa que eu tenho certeza que você vai amar essa receita. Essa receita é simples, fácil de fazer e eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Depois desse vídeo, eu tenho certeza que você vai querer fazer doce de leite só em casa. É claro que eu vou provar essa deliciosa receita. E essa é a nossa receitinha de hoje. Simples e fácil de fazer. E muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Um beijão e fiquem com Deus.